É bom demais sonhar acordado, né? É, mas sonhar mesmo é você estar ligadinho com a gente, assistindo o nosso programa, os desenhos, as histórias da vovó, todos os dias aqui na rede NGT. Bom, chegou o momento que você de casa gosta, que você se encanta, eu até fiquei rouco com o nosso convidado especial, né? Mas é assim mesmo, é o tempo que São Paulo está meio seco, né? Então tem que chover São Paulo. É que São Pedro, né? Que fala que manda chuva, é São Pedro? Eu acho que é. Eu acho que é as nuvens que manda chuva. Mas vamos receber com muito carinho, ele já vai entrar cantando. Vem pra cá no nosso Papo de Criança, João Vitor. Vem, pode chegar, o palco é todo seu. Vamos cantar, João? Vamos lá? Vamos sim, vamos sim. Cantando aqui no NGT Kids. Vamos lá! Não, 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 não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, medo de arriscar. Não, 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 não tenho medo, não tenho medo, medo de arriscar. Eu não sei quanto tempo vai levar pra te convencer. Só não, 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 não tenho medo, não tenho medo, medo de arriscar. Não, 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 não tenho medo, não tenho medo, medo de arriscar. Já não é mais segredo o que eu sinto por você. É tão fácil perceber, vou seguir meu coração. Não, 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 não tenho medo, não, não tenho medo de arriscar. Não, 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 não tenho medo, não tenho medo, medo de arriscar. Não, 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 não Não, 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 não tenho medo Não tenho medo Medo de arriscar Não, 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 não tenho medo Aê, muito bom João Vitor Não tenho medo de arriscar, tudo bom? Tudo bom, é com você? Tudo jóia, seja bem-vindo ao nosso programa Vamos sentar aqui no sofá do Leleco Muito bem, João Vitor, quantos anos você tem, João Vitor? Tenho 14 anos de idade Já tem 14, né? Muito bem E você começou a cantar com quantos anos? Comecei dando indícios que eu cantava com 11 anos Depois disso eu comecei a fazer aula de canto, aula de interpretação E aí eu comecei a cantar para valer mesmo com 12, 13 anos, por aí 12, 13 anos, né? Me fala uma coisa, esse CD foi o CD do ano passado, né? Sim, isso mesmo Isso é I'm On Fire, é isso? I'm On Fire, é isso I'm On Fire E o que significa, João? Eu estou em chamas Ah, legal Ah, estou em chamas? Ah, agora entendi Estou em chamas em português, muito bem Olha só, e esse seu CD aqui foi o primeiro, então, né? Sim, foi o primeiro que a gente tem que ter lançado na mídia Ah, tá E era tudo em inglês? Sim, o primeiro foi o primeiro CD que eu lancei Eu cantava muito em inglês E aí, esse segundo que a gente está pensando em lançar Vai ser em português inteiro Mas esse foi o primeiro, foi em inglês, sim Ah, legal E você vai estar fazendo show quando? Agora em novembro? A gente não tem, assim, uma data, nenhum show definido Mas a gente está entrando em contato com muita gente aí E assim que possível... Eu vi um fly seu Acho que é dia 14, é isso? Oi? Dia 8, né? Ah, legal, dia 8 Eu vi numa casa, depois eu vou ver direitinho, né? Que você vai estar fazendo shows, né? É, e aí a gente... A gente não tem nenhum show definido fora esse do dia 8 Mas o dia 8 pode ser que role, pode ser que não role E a gente está vendo ainda Entendi Mas a gente está fechando isso Mas aí, qualquer outro show que a gente tiver Quem tiver afim É entrar no site aí www.johnvitorcantor.com.br Lá tem todas as informações, contatos Para show e para essas coisas Em YouTube, Facebook Muito bem, olha, agora chega o momento do nosso papo de crianças As lelequetes já estão preparando as perguntas para João Vitor Começo então com a Júlia Pergunta O prato que você mais gosta O prato que eu mais gosto O prato que você mais gosta Ixi De louça De louça Eu gosto Eu gosto de muito tipo de comida, né? Mas o que eu mais gosto é arroz e feijão com frango grelhado Frango grelhado Que é uma delícia, viu? Muito bom Próxima pergunta para a Taline Que já está pensativa Você gosta muito de cantar? Sim, gosto sim Comecei desde os 11 e não paguei mais, né? Espero continuar aí Aí Se tiver é melhor Mas eu gosto sim, muito E você se inspirou Vocês se inspiram em algum cantor? Porque o seu estilo é pop rock, né? Sim, pop rock Rock Tem algum cantor que você fala Ah, eu sou fã E vou me inspirar nele Mas eu prefiro levar sempre os mais humildes E os que conseguem levar fãs, assim Muitos de fãs para shows E que são humildes Por exemplo, o vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl Ele é um cara muito humilde Ele sabe fazer músicas boas É uma banda internacional, né? Sim, Foo Fighters Legal Muito bem, vamos lá, pergunta Um lugar que você não foi e quer ir? Um lugar que você não foi e gostaria muito de ir? Hum, Inglaterra Inglaterra Que é muito legal, né? Gostaria de ir ao jogo do Chelsea lá É? É Ah, então tá, né? Vamos lá, pergunta Antes eu queria mandar um beijo para minha avó que está doente Vovó, logo logo ela vai ficar boa, tá? Vamos torcer aí, ó Todo mundo fazendo corrente de oração para sua avó Você tem mais alguma música? Tenho, tenho sim Tanto é que a gente preparou uma aqui para cantar Daqui a pouquinho a gente canta Uma que chama Segredos Mas tem um CD completo aí Legal A gente vai lançar Gabi, vem cá, Gabi Você tem uma pergunta para o João Vitor, Gabi Mascote Gabi Vem aqui do lado Vira aqui um pouquinho Uma pergunta para o João Vitor Vem aqui Oi, Gabi Qual pergunta você faz para ele? O que você gosta mais de fazer? O que você mais gosta de fazer, João Vitor? Além de cantar, eu gosto muito de jogar bola Jogar bola? Jogo bola Ah, legal Muito Então só jogar bola, o que você mais gosta, né? É, além de cantar, sim Tá, e você quando criança, assim Eu falo assim, hoje você é adolescente, né? Sim Você brincou muito Qual era a brincadeira que você mais gostava? Ah, na infância a gente brincava muito de esconde-esconde A gente jogava videogame, né? Uhum Pega-pega Pega-pega Ah, legal É, mas a gente jogava mais mesmo futebol Que era Sempre Sempre joguei futebol, assim Bom, né? Tá aí, ó Nosso Papo de Criança recebe hoje o João Vitor Ele que canta um pop rock Vocês conferiram agora há pouco, né? Mas o site de João Vitor é www. www.johnvitorcantor.com.br www.johnvitorcantor.com.br Tem o telefone também? Tem sim, só que Tá lá no site, né? Tá, tá, sim Tá no site Entrou no site e já tá o contato dele Tá nas redes sociais Tem esse clipe no YouTube, né? Sim, chama Medo de Arriscar Procura Medo de Arriscar Ó, eu quero agradecer a sua presença, tá? Já já você vai cantar mais pra gente Quero desejar sucesso pra você Obrigado Quando sair o seu CD O segundo CD que você vem mostrar pra gente aqui Claro, com certeza Tá bom? Beleza Muito obrigado Olha, eu vou ficando por aqui Eu quero agradecer a sua companhia A sua audiência A sua sintonia Muito obrigado Todos os dias aqui na rede NGT Fiquei ligadinho com a gente Com a família NGT Kids Reze, ore, fale com o papai do céu Agradeça a ele todos os dias Pelo ar, pelo alimento Pela água Pela família Pela escola Pelo trabalho da sua família Por tudo, viu? Agradeça sempre Beijo, vovó Beijo, Lelecão Lelequettes Mascote, Gabi Camille Alex Silva Até amanhã, Brasil Eu vou, mas eu volto com muito mais NGT Kids Tchau E mais João Vitor aqui no palco Vamos cantar Vamos cantar E mais Nascem, nascem pra brilhar Mas esse brilho muitos querem apagar Eles só pensam em te sacanear Em te sacanear A vida eu tenho vendo sim do que não Leva a rasteira que é minha cara no chão E ninguém, ninguém te estende a mão Ou não? Um rosto bonito Pode esconder Segredos Não ligam Pra nada E jogos sujos pra vencer Eu aprendi uma lição Esse é o mundo cão O dilatão ou o baladrão Ei, não se deixe de enganar Pela beleza de um olhar O bicho vai tentar Alguns nascem, nascem pra brilhar Mas esse brilho muitos querem apagar Eles só pensam em te sacanear Em te sacanear A vida eu tenho vendo sim do que não Leva a rasteira que é minha cara no chão E ninguém, ninguém te estende a mão Ou não? Um rosto bonito Pode esconder Segredos Não ligam Pra nada E jogos sujos pra vencer Ou não? É Ou não? Ou não? Ou não? Música Um rosto bonito pode esconder Segredos não ligam pra nada Me jogam sujo pra vencer Eu aprendi uma lição Esse é o mundo cão Um dilatão ou baladrão Ei, não se deixe enganar Pela beleza de um olhar O bicho vai cegar